Meu nome é Negrete, 28 anos, sonhos, vários, entre eles, se tornar o maior treinador do mundo, mas para isso, meu amigo, eu preciso dos melhores, sim, dos melhores, hoje eu começo a minha carreira no Borussia Dortmund, e com todo o apoio, com toda a torcida, nos esperando no gramado, nós iremos longe, meu objetivo, meu amigo, é levar eles a final da Champions League, com todo esse apoio, nós vamos longe, muito longe, a pergunta fica, eu estou preparado, e vocês, estão preparados? Bom dia, gente, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao meu canal para o primeiro episódio de Modo Carreira, treinador, né, rapaziada, com o Borussão da Massa, desde sempre falo para você, se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, aproveita e se inscrever, porque está começando uma série insana aqui no meu canal Negrete Android, espero que vocês curtam muito, rapaziada, mano, eu vou saber se vocês estão curtindo a série deixando like, mano, eu estou com um objetivo aí de 500 likes, mano, se a gente conseguir bater 500 likes, então eu vou saber que vocês estão gostando da série, beleza? Então, rapaziada, mano, estamos aqui no FIFA 14, com um patch de FIFA 19, e, mano, se vocês quiserem baixar aí, link na descrição, pode baixar que o jogo está top demais. Rapaziada, o objetivo é o seguinte, mano, como vocês viram aí na introdução do vídeo, nosso objetivo é levar aqui o nosso Borussão da Massa, mano, a final da Champions League, beleza, mano? Então, assim, mano, essas partidas aqui da Buds League, vou estar pulando, e quando chegar na Champions League, deixa eu mostrar aqui o nosso calendário para vocês, se eu não me engano, eu acho que nosso primeiro adversário na Champions League é o Atlético de Madrid, deixa eu ver se eu acertei ou não. Então, beleza, rapaziada, é o Atlético mesmo de Madrid, vou pular todas as partidas até chegar lá, porque o nosso objetivo, mano, é a Champions League. Galera, se vocês curtirem essa série, mano, eu vou trazer outra série aqui no canal, beleza? Mas não com time europeu, com time brasileiro, sei lá, com Flamengo, Corinthians, com Palmeiras, São Paulo, Vasco, Santos, mano, o time que vocês quiserem, beleza? Mas, vocês têm que curtir aí a série. Então, vamos lá, rapaziada, e mais legal, eu tô conjugando aqui com o meu gamepad, que beleza, né, mano? Que beleza, vamos lá, então. Galerinha, então chegamos aqui no grande dia, e eu tava percebendo aqui, mano, tava dando uma olhada aqui, mano, e olha só o que eu acabei percebendo, mano, olha só. Vou mostrar para vocês as competições. Estamos aqui na Champions League, e olha só quem é que está no nosso grupo, mano. Real Madrid já ganhou aqui a primeira partida já. Na verdade, eles já fizeram duas partidas, né, mano? Ganharam duas, empataram uma, e eu não fiz nenhuma partida ainda, né, mano? Não fiz nenhuma partida ainda. Então, vamos para a primeira partida aqui na Champions League. Tem aqui também o campeonato da Alemanha, e olha só quem está em primeiro. A gente está em primeiro com 16 pontos. Wolfsburg ali em segundo, e também temos esta aqui competição, que eu não sei para o que é, mas vamos jogar direto com o Bayern de Monique, né, mano? Mas o objetivo, como eu falei para vocês, é a Champions League, né, mano? Então, vamos lá, rapaziada, mano. Vamos dar o melhor aqui, vamos montar nosso time legalzinho aqui, rapaziada. Vamos ver como é que está. Vou colocar aqui os melhores, rapaziada. Vou colocar aqui os melhores, mano. Bom, rapaziada, aqui não teve muito o que fazer. Só vou mudar aqui a nossa formação. Eu gosto mais dessa aqui, ó. Beleza? Com o Gotts lá na frente. Beleza, rapaziada. Aqui está ótimo, mano. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos com tudo. São duas partidinhas da Champions League e espero que a gente ganhe, né, mano? Vamos lá, então. Então, está aí, rapaziada, no estádio Atlético de Madrid, mano. Aqui começa a nossa caminhada rumo à final da Champions League, mano. Será que a gente vai conseguir alguma coisa, mano? Vamos lá, vamos lá. Me tem aumentado um pouquinho o tempo, rapaziada. Dezenove minutos é muito pouco, velho. Dezenove minutos é muito pouco. Chegou aí o Atlético de Madrid. Primeira chance já. Griezmann, mano. Você é louco, velho. Caramba, os caras deixando ela me pegar na bola ainda, mano. Vixe, mano. E Griezmann, na cara do gol. Chutou na trave e voltou. Tira. Boa. Caramba, mano. Jogando fora de casa é muito difícil, rapaziada. Muito difícil mesmo, mano. Treinta e nove minutos já, mano. Passou rápido esse jogo aqui, rapaziada. Na próxima partida eu vou aumentar mais um pouquinho. Chutou de longe. O goleiro aceitou, mano. Griezmann. Um a zero, rapaziada. Não começamos bem a Champions League, mano. Nossa. O Luiz Mojotou de muito longe. E o nosso goleirão acabou aceitando, velho. Nossa. Olha só. Chutaço de fora da área. E tá lá. Um a zero. Caramba, vai ser difícil, hein, rapaziada. A gente não conseguiu dar um chute no gol ainda, mano. Bom, final do primeiro tempo, rapaziada. Nossa. Muito difícil, mano. Muito difícil mesmo. Mas a gente não pode desistir, cara. Se a gente sair daqui com empate já tá ótimo, mano. Então vamos pro segundo tempo. Vocês viram aí que a gente deu um chute no gol ainda. Mas bora pro segundo tempo que a gente... Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui pelo menos com empate, mano. Vamos lá, então. Vamos lá, rapaziada. Começou o segundo tempo. Começou o segundo tempo. Vamos. Ninguém passando. Nossa. Boa. Nossa, juiz. Que isso? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Agora. Estou sentindo o que vai ser agora. É agora. Ah, tocou errado, mano. Boa. Linda bola. Linda bola. Linda, linda. Vamos, vamos. Botou na frente. Botou na frente. Botou na frente. Botou na frente. Boa. Boa. Valeu, valeu. Já empatamos essa bagaça, rapaziada. Mano, se a gente conseguir um empate aqui, para mim está ótimo, mano. Para mim está ótimo, mano. O cara passou sozinho lá em cima e está lá, mano. Está lá, velho. Lindíssima bola. Chutou no canto do goleiro. E tchau e benção, né, mano? Tchau e benção. Vamos lá, rapaziada. Um a um. Mano, o Itzel fez o gol. Se a gente segurar esse placar aqui, vai estar excelente para nós, mano. Excelente para nós. Excelente. Vamos, vamos. Recupiram a bola. Ih, molecada. Ih, molecada. Vamos. Vamos, vamos. Vou chutar de longe. Chutei de longe. Golaço. Boa. Gotze. Já viramos a partida, rapaziada. Já viramos a partida. Boa. Que chutaço de longe, mano. Que chutaço de longe, mano. Bela, bela bola. Bela bola. Caramba, que chutaço, mano. Gotze, de fora da área, chutou sem chances para o goleiro. E está lá, rapaziada. Caramba, rapaziada. Vamos lá. 2x1. Nossa, mano. Quem diria, hein? Quem diria. O jogo estava muito difícil para a gente no primeiro tempo. Conseguimos aí uma virada, mano. Conseguimos aí uma virada. E nosso objetivo está sendo cumprido até aqui por enquanto. Só não poder marcar a bobeira aqui, né, mano. Ainda a bola. Tocou. Passou. Hum, toquei errado, mano. Toquei errado. Ih, estava impedido, mano. Tô boa. Vamos. Ah, toquei errado. Vamos. Chutou de fora da área. Chutou, mas fraquinho em gol. Aceitou, hein, goleirão. Aí, a gente mata o goleiro, velho. Aí a gente mata o goleiro, rapaziada. De fora da área, mais um gol de Godz, velho. A bola espirrou ali e voltou. Sensacional, rapaziada. Sensacional. Chutou de fora da área. Apesar que também a bola foi no cantinho, mano. Foi no cantinho. 3x1 para o Borussão da Massa. Fechamos o caixão aí na casa do Atlético de Madrid. Mano, segunda partida agora vai ser em casa. Na nossa torcida. Mano, vamos junto com a nossa torcida, rapaziada. Final de jogo, rapaziada. Conseguimos aqui o nosso primeiro objetivo. Tá lá, mano. Tá lá. Enfim, rapaziada. Agora, nossa segunda partida contra o Real Madrid, mano. Dentro de casa, a gente precisa fazer o nosso papel aqui. Pra estarmos aí. Vamos ver como é que ficou aqui, rapaziada. A nossa questão aqui na Champions League, mano. Vamos ver se a gente ganhar. Provavelmente a gente já fica em primeiro, né, mano. Vamos dar uma olhada aqui. Mano, se a gente conseguir ganhar aqui do Real Madrid, a gente fica em primeiro. E já damos aí um grande passo aí para as finais aí da Champions League, né, mano. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos jogar em casa agora com o apoio da torcida, rapaziada. Espero que a gente ganhe do Real Madrid, mano. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Então, tá aí, rapaziada. Estádio lotado, mano. Estádio do Borussão da Massa contra o Real Madrid. Todo poderoso Real Madrid, mano. Na fase de grupos aí da Champions League, mano. Vamos lá. Vamos tentar ganhar dessa super máquina aí chamado Real Madrid, mano. Tá aí Benzema. Bale, mano, os caras vêm com um timaço, mano. Os caras vêm com um timaço. Aí a gente tem time, rapaziada. A gente tem time. Vamos para cima que a gente tem time. Vamos para cima. É fase de mata-mata, mano. É fase de mata-mata. Vamos que vamos. Tocou ali para cima. Linda bola. Götze. Götze. Linda. Já te deixou o Casemiro. Chuta de longe. Chuta de longe. Já demos o primeiro chute aqui, rapaziada. Passou muito perto. Götze com já o primeiro chute aqui do primeiro tempo, mano. Vamos que vamos. Assim está bom demais. Linda bola. Vamos. Vamos. Reus. Vamos, Reus. Vamos, Reus. Vamos, Reus. Na cara do gol. Chuta, molequinho. Chuta, molequinho. Hum. Hum. Defendeu o goleiro, velho. Defendeu o goleiro. Grande chance aí para Marcos Reus. E ele acabou perdendo na cara do goleiro, mano. Hum. Boa. Chutão. Chutão para frente. Boa. Bom, final do primeiro tempo, rapaziada. A gente não teve muito o que fazer. Real Madrid muito retrancado. Está aí o Bale e o Benzema. Mano, a gente precisa aí. Ia chutar mais ao gol. Mano, praticamente quase ninguém chutou o gol, né, mano. Vamos lá. Real Madrid, né, mano. Real Madrid. O time mais poderoso aqui que a gente poderia enfrentar nessa fase de grupos aí também. Já nas fases finais, né. Para falar a verdade. Mas também perdeu aqui. Linda bola. Tocou para o Reus. Ah, Reus. Toca errado não, moleque. Toca errado não. Tocou no Gozzi. Gozzi chutou na trave e voltou. Linda bola, mano. A bola bateu na trave e explodiu na trave, mano. Não acredito. Essa bola não tem entrado. Não acredito, velho. Bola explodiu na trave, mano. Linda bola. Tocou. Chuta de fora da área. Gozzi. Boa. Lindo, 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 lindo. Gol. Boa viagem na zaga ali do Real Madrid. Linda. Linda. Fiera de bola. Gozzi chutou muito bem de fora da área. Soltou o canudo e está lá, mano. O goleiro do Real Madrid aceitou. Vai lá buscar. Está saindo aí Benzema e está entrando o isco. Está entrando o isco no lugar do Benzema. Eles colocaram mais um atacante ali para ficar poderoso, mano. Vamos lá. 68 minutos. Assim está ótimo para a gente. Assim está ótimo para o Borussão da Massa. Assim está ótimo. Vamos que vamos. Linda bola. Linda bola. Linda bola. Vamos. Marco Reus para matar o jogo. 80 minutos. Marcos Reus. Marcos Reus na cara do gol. Faz menininho. Faz menininho. Está lá. Que enfiada de bola. E que gol, hein. Que gol, hein. Rapaziada. Está lá. Marco Reus, mano. Chocou ali no cantinho do goleiro. E eu acabei pulando aqui sem querer o gol. Mas foi um belíssimo gol. Linda, linda, linda. Mano, praticamente fechamos o caixão aí do Real Madrid. Mas não podemos vacilar. Lá vem isco. Lá vem isco. Vinha isco. Aqui tem zaga. Aqui tem zagueiro, rapaz. Aqui tem zagueiro, rapaz. Lá vem o time do Real Madrid. E tem chance ainda. Lá vem o time do Real Madrid. Chutou na tela e voltou. Pega o goleiro. Sensacional, rapaziada. Sensacional. Vai terminar o jogo quando termina o jogo no estádio do Borussia Dortmund. Um excelente resultado para a gente contra o Real Madrid, rapaziada. Inacreditável esse resultado, mano. 2x0 contra o poderoso Real Madrid, mano. Mano, excelente resultado, rapaziada. Excelente resultado. Muito bom, muito bom. Vamos lá ver quem que a gente pega. Vamos ver como é que ficou aqui a nossa classificação. Mano, vamos ver. Olha só, mano. Que sensacional. O Atlético de Madrid acabou ganhando de 4x0 do teu adversário. Não sei quem que é aquele adversário. Mas vamos olhar como que ficou. Então, rapaziada. Estamos com 6 pontos. Estamos aí em primeiro lugar. Em segundo, o Real Madrid. O Atlético de Madrid já vem ali em terceiro. E o último é esse time aí que eu não conheço. Vamos ver como é que estão as outras chaves aqui. Bom, aqui está tudo tranquilo. Nada de zebra. Aqui também totalmente tranquilo. Só o Porto ali que está ficando de fora. O Paris Saint-Germain, como de normal, já está em primeiro. O Manchester United também está em primeiro. E a Juventus do Cristiano Ronaldo está em terceiro lugar aqui no grupo 5. No grupo 6, o Benfica está se classificando. Mano, está da hora. Olha só o Barcelona. O Barcelona está em segundo lugar contra o Olympiacs ali. O Manchester City. Cara, que time. Que grupo forte também. Bom, rapaziada. Mas esse foi aqui o primeiro episódio de modo carreira aí. Seguindo aí as finais da Champions League, mano. Vamos rumo à final da Champions League, mano. Nosso objetivo é chegar e ganhar, né, mano. Mas essa é a nossa série, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado bastante, mano. Mano, como eu falei para vocês. Vamos tentar bater uma meta aqui de 500 likes nesse vídeo, rapaziada. Para a gente estar trazendo mais modo carreira da Champions League. Beleza? Então, rapaziada. Mano, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Mano, se puder, compartilha com os teus amigos aí. Beleza? Então, rapaziada. Mano, a gente vai ficando por aqui. Aquele forte abraço. Falou. E eu fui. Aí. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E eu fui. Obrigado.